Chocolate contra chiclete. Vamos ver quem vai ganhar. Já sei a resposta. Olha que máquina que eu tenho com barrinhas de chocolate. Nem sei o que escolher. Tem tanta coisa aqui. E eu tenho máquina com chicletes. É tão pesado? Uau! Tantos! Tô feliz. Agora vou tirar a alavanca pra pegá-lo. Legal! Consegui! Qual o sabor? Diverde? Parece maçã. Bom, não tem o conteúdo, mas mesmo assim é gostoso. Mary, olha como eu consigo esticar. Tão divertido? Super! Talvez você pegue outro sabor? Ótimo! Mas eu não consigo virá-lo. Travou. Você tá certa. Mas será que tem uma saída? Vamos gerar a máquina. Legal! Funcionou! O que eu ia fazer sem você, Mary? Isso pra você é de agradecimento. E eu vou pegar outro sabor. Aliás, todos ao mesmo tempo. Uau! É muito mais apetitoso. Vou colocar mais chicletes na boca. Tô feliz que você tá gostando. Então, não fui em vão. Espero que a minha máquina não vai me decepcionar. Vou apertar os botões. Não tá funcionando. Uau! Uau! Twix! Um ótimo soco! Parabéns! Não sabia que vai funcionar assim mesmo. Legal! Tá indo bem. Então, já tenho duas barrinhas. Então, vou continuar. Oh, tô adorando! Tão divertido! Tem tanta coisa! Nossa, legal! E fiz tudo pra pegar todos os chocolates. Nossa! Como é apetitoso! Esse chocolate derrete na boca. Parece nuvens. Tô feliz. Olha quanto caramelo. Eu adoro más. E Twix, eu adoro com biscoitinho crocante. Oh, sim! Posso pegar segunda rodada. Nossa! Uma loucura! Chocolatra! Que pena que termina coisas boas tão rápido. Será que não tem nada na máquina? Levanta! Eu quero mais! Mary, tá tudo bem com você? Amor com chocolate um dia vai matá-lo. Ainda bem que eu sei terminar. Olha! Quantos chicletes! Não consigo nem contar. Incrível! Kate, olha! Que construção de chocolate! Nem consigo respirar. Mas você precisa provar. Então vai! Você tá certa. Uau! Consegui! Vou derrubar tudo. Mais um pouquinho. E pronto! Consegui! Não foi difícil. Agora é sua vez. Olha! Eu também consegui! Tão divertido! Acho que agora podemos prová-lo tudo. Sim, você tá certa. Não vamos perder o tempo. Meu chiclete parece legal. Amo cor de rosa. E tão macio! Não posso esperar de provar meu chocolate. Ele parece legal. Olha! Como macio! Com bolinhas. Hum! Chocolate de leite. Maravilhoso! Kate, eu vintei algo. Você vai adorar meu plano. Mary! Genial! Agora vamos começar. Sim. Eu jogo, você pega. Peguei! E agora eu. Abre boca mais. Nossa, não consigo. O que é isso? Mary, fica calma. Hoje não é meio dia. Ai, que horrível. Bom, vamos tentar? Próxima vez. Você deveria falar. Que isso? Ainda bem que o chocolate não foi no chão. Nutella é legal. Eu amo pasta de chocolate. E eu tenho chiclete em tubo. Parece incomum. Parece uma pasta de dente, mas tenho certeza que o sabor é diferente. Eu tava certa. Desculpa, Mary, mas eu vou comer um pouquinho agora mesmo. Nossa, quero mais. Muito gostoso. Nossa, acabou. Não é possível. O que você tá pensando, Kate? Eu vou cortá-lo. Tenho certeza que tem mais. Legal. Não fui em vão. Uma recompensa legal. Hum, muito delícia. Bom, tá na hora de eu comer Nutella, mas como vou abri-lo? Uau, consegui. Hum, mais um obstáculo. Mas você vai lidar rápido. Sim. Olha só, felizmente. Minha pasta de chocolate linda, né? Sim, mas não precisa colocar no meu rosto. Desculpe. Isso foi de emoção. Não duvido que é muito gostoso. Sim, não consigo parar. Mary, você tá toda suja. E se vamos juntar nossos doces? Nutella e chiclete? Vamos tentar. Você primeira. Espero que não vou ficar decepcionada. Tô gostando. Legal, então. Lá não tá funcionando. Deixa eu fazer uma bolha. Será que vai de chocolate? Exatamente. Vamos verificá-lo. E aí, Mary? Desculpa. Eu não consegui resistir. Eu queria pagar sua bolha. Foi divertido. Nós estamos sujas e eu tô gostando. Vamos continuar. Combina com você essa cor. Hum, Kinder Surpresa. Uau, o que que é isso? Chicletes longos. Eles são tão lindos. Tô adorando. Não vamos perder. Eu tô pronta para provar ovo de chocolate. Espero que tem brinquedo dentro. Uau! Tem dois pedaços. De qual eu começo? Acho que dessa. Aqui tem colher. Legal! E tem brinquedo. Eu sabia! Agora vou juntar os detalhes. Uau! Que ursinho fofo! Ele até tem coroa. Quase esqueci de outros brinquedos. Super! Mostra pra mim, Mary. Uau! Pra mim, obrigada! Tô feliz que você gostou. Vamos ver? Bolinhas de chocolate com pasta de leite. Super! Crocante! Tão doa-se! Uma sobremesa maravilhosa! Que bom! Você tem mais! Sim, sim! Eu tenho sorte! Agora vou comer assim mesmo, sem colher. Tô conseguindo! Deixa eu provar meus chicletes. De onde começar? Tão doce! Do jeito que eu gosto! Ih, vou comer mais chiclete! Exatamente nessa quantidade! Tão intenso! Parece que você tá toda feliz! Olha, Mary! Parece um polvo! Sim, um por um! É tão divertido! Quero mais! Adorei! Agora eu tenho essa porção e me aparece pequena. Não sabia que vai caber tanto. Isso precisa pra fazer uma bolha enorme! Uau! Realmente é grande! Talvez vamos parar? Ei, Kate! Você tá me ouvindo? Nossa, que explosão! E eu avisei! Você tá bem? He-he! Oh! Miojo do Kit Kat! Maravilha! Mas eu acho... De chiclete é melhor! Oh! Que cheiro gostoso! Não há nada melhor do que cheiro de chocolate! E pelo sabor maravilhosa! Mas eu já sei como fazer melhor! Eu vou adicionar outros ingredientes! Um pouco de chantilly! Xarope e granulado colorido! E, claro, vou colocar morango por cima! Então... Vamos pegar palitos? Na verdade... Não sei utilizar! Mas tudo bem! Vou pegar garfo! Assim vai ser mais confortável! Hum... Que sabores! Mal consigo parar! Não olha pra mim assim! Eu não vou compartilhar! Nossa, como é apetitoso! Não duvido! Morango com chantilly! É maravilhoso combinação! Como assim? Já comi tudo? Droga! Ei! O que você fez? Desculpe! Fui sem querer! Bom... Já que é assim, então... Chegou minha vez de provar! Quentin! Olha só! Como utilizar palitos! Até consigo pegar mosca! Bom, mosca eu não preciso! Não é gostoso! Mas... De chicletes é maravilhoso! Então... Desejam bom apetite pra mim! E fiquem aqui esperando bolhas! Gostoso e divertido! Antes... Vamos mastigar e fazer uma bolha enorme! E quanto mais... Maior as coisas! Claro! Assim não consigo... Entrar no recorde do Guinness! Eu também gostaria de fazer isso! Então... Eu tô indo para recorde! Ups! Eu acho que deu algo errado! Oh! Oh! Olha só! Eu tenho isso! Nenhum! Nossa! Olha só! Espero que não é tão agudo! Vamos deixar provar! Oh! Não! Não consigo! Acho que chega! Linda! Vamos lá! Ok! Ah... Será que eu consigo mais um pouquinho? Ups! Como tá ardendo! Bom, Quentin! Você como homem! Comece você! Claro que não! Você! Ok! Vamos fazer! No Tzu! 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 Acho que dentro de mim já tá começando fogo. Dentro também. Não há nada melhor do que nesse calor ficar na banheira fria. E quanto perto de vocês tem esses patinhos? O que que tá acontecendo? Por que tá fervendo essa água? Nossa, quente demais. Ajuda. Ufa, acho que acabou. Quentin, o que que é isso? Olha só. Uh, uh, acho que é de cima. O que é isso que você fez? Eu peguei... queimei tudo. Não estamos entendendo. Ok. Ups, desculpe. Não foi por causa de vocês. Legal, né, Quentin, que fizemos. Uau, olha só que embalagem. E eu tenho um chocolate Milka. Adoro. Dessa vez, vamos ficar felizes. Posso começar? Porque eu tô sentindo como vai ser gostoso. Milka é meu chocolate preferido. Hum, acho que eu consigo comer sempre. Um apetitoso. Lombendo os dedos. Aonde o próximo? Peraí. Eu vou fazer de chocolate algo interessante. Eu vou precisar de gelo e secador de cabelo. Com o secador de cabelo, eu vou derreter chocolate. Uhum, ficou líquido. E agora, com tesoura, eu vou fazer um buraco aqui. E vou tirar todos esses figuros aqui no gelo. Aqui, a estrela tá pronta. Uau. Obrigado. Eu fico feliz que você gostou. E pela frente, eu vou fazer aqui um bigode. E óculos. Isso vai ser sobrancelha. Parece um aristocrata de chocolate. Mas tá ficando não tão fixo. E daí? Eu vou comer tudo. Ei, chega de falar. Prova o seu chiclete. Sim, tá na hora. Vamos abri-lo. Uau. Dentro desse pacote, tem um monte de chicletes pequenininhos. Olha só que fofos. Então, tá na hora de fazer uma bolha quente. Pega. Uau, que legal. Parece aqui. Agora, eu vou fazer todos assim. Muito bom. Último chiclete, então. Última bolha. Mas agora tem demais. Eu sou rápida. Então, eu tenho... Pra todo mundo, aqui a arma de meninas é uma unha. Por que só de meninas? Eu também consigo assim. Isso, tão divertido. Ups. Droga. Que horror. Sim, chiclete não é uma substância melhor. Mãe. Por todos, já ficamos. Chega, Quentin. Valeu a pena. Uau. Olhos de marmelada. E eu tenho um balde inteiro de Maltesers. Ai, como é gostoso. E quem vai ser primeiro? Quentin. Vamos, você. Eu, com o maior prazer. Só preciso abrir esse balde. Ei. Tô me irritando, hein? Nem consegui fazer com balde e dente. Oh, já sei. Ok. As luvas do Hulk. Com essas luvas, dá pra abrir tudo. A força do Hulk me ajudou. Uh. Aqui tem docinhos. Poucos. E tem um doce grande. Mal posso esperar pra provar. Hum, tem outro problema. Como é que eu vou comer? É, exatamente. Aqui do Hulk me ajudaram bastante. Sim, funcionou. E agora chegou a vez de comer gostosuras. Muito obrigada. Luvas do Hulk. O que eu ia fazer sem ele? Oh, que aroma. Surreal, gostoso. Mal consigo cheirar. Chega, linda. Você também. Ah, sim. Olha só. Esses olhos parecem de verdade. Você é tão engraçada. Sim, sim, Quentin. Eu sou assim. Bom, então vamos provar. Uau, isso não é de marmelada. São olhos de... Mastigar. Legal. Como é que vai ser essa bolha? Uau. Eles são tão gostosos que é surreal de parar. Muito gostoso. Uma delícia. Uau. Aqui. Até com olhos conseguem. E vai ser ótimo. Se alguém vai encontrar outro olho. E aí eu vou assoprar. E claro que fazer melhor e filmar. Vai ser divertido. Quem tá aqui? Que que é isso? Vão embora. Que horror fantasma. De olhos. Horrível. Que que é isso? Tá muito viscoso. Nunca vi nada igual. Quentin, que que é isso? Olha só. Assustou a vovô. Nossa. Dessa vez é um bolo inteiro. Sim. E eu tenho um monte de chocolatinhos. Meus também. Mas é de chiclete. E eles são tão apetitosos. Sim. E o cheiro é maravilhoso. Mas eu vou começar o primeiro. Eu acho que é isso. O marshmallow de chocolate. E como é acima esse coraçãozinho? Oh, sim. É muito fofo. Sim. E dá pra colocar aqui. Vamos fazer... Ahn... Competição. Ah, pronto. Eu vou pegar você. Que isso? Eu vou fazê-lo. Sim, claro. Veremos. Então, quem vai ser primeiro? Escreve nos comentários. Quentin ou Linda? Ufa. Ufa. Sobrou um. Eu também. Último. O quê? Bom, empate de amizade. E agora chegou a vez de fazer bolhas incríveis. Ups. Acho que... Eu tô voando. Ajuda. Bom, vamos voltar linda para a mesa. E também no alvo. E tô tirando. Sério? Meu marshmallow não consegue fazer essa bolha. Ah, que porra. Mas será que vai ajudar? Muita dor. Uh-oh. Eu tô caindo. Uh. Consegui. O meu amor tá tudo pronto. Muito obrigada, Quentin. Você não ia pra... Espaço. De nada. Dessa vez, nós vamos pegar Nutella e... Chiclete da Juicy Fruit. Então... Oh, eu adoro Nutella com paletas. Oh, sim. Maravilhoso. Então eu preciso comer isso. Olha só como é apetitoso. Falar a verdade. Hum... Mal posso parar. Eu quero comer mais. Esperem. Eu tenho uma ideia. Eu consigo fazer uma forma de Nutella e de biscoito. E vou ter uma torre apetitosa. E claro que é mais alto. Wendy, não atrapalha. Oh, sim. Tá pronto. Olha só uma obra de arte. Wendy, você sabe que é um gênio aqui. Muito engraçado. Mas eu mal posso esperar e provar meu chiclete ideal. Aliás... Hum... Perfeito. Vamos provar. Ai, que... Azido. Espera, mas eu tenho ótima ideia. Eu vou mostrar para o Quentin como criar as construções. Aqui. Gel vai ser semento e chiclete vai ser... Tijolos. E aí, quem é o gênio? Oh, que isso? Para de fazer-me rir. Eu consigo fazer mais alto. Droga, acabou o chiclete. Mas eu posso levantar e vai ser melhor. Eu também consigo. Não, eu consigo. Oh, eu ganhei. Oh, não. Eu tô perdendo. Ups, minha nossa. Meninos, vocês também? Tô vendo que vocês estão. Então, vamos em frente. E cadê as gostosuras? Aqui estão. Nossa, é uma máquina com chiclete? Legal. E agora vamos ver o que que Wendy ganhou. Ah, Wendy, o que que é isso? Ah, agora já sei. Nossa, tem tantas moedinhas douradas. Nossa, que legal. E eu vou utilizar um carro, morar num castelo, visitar boutiques. Espera, que cheiro é esse? Não, não é possível. Chocolate? Não é possível. Nossa, eu fiquei tão feliz. Mas tudo bem. Chocolate é bem gostoso. E também... Hum, anima. Nossa, eu comi tudo. Quentin, começa. Finalmente. Oh, vamos. Eu quero chiclete. Por que ele não quer me dar? Porque ele quer pegar a moedinha. Quentin aqui. Pode utilizar. Sério? Oh, Wendy. Obrigada. Ei, não tô entrando. Tá muito grande sua moeda e quebrou. Vamos. Bom, chega. Agora você vai ver. Seu amáquina estúpida. Uau, funcionou. Agora vamos ver. Nossa, que legal. Tanto chiclete. Wendy come aqui. Dá pra tudo. Olha só o que eu consigo fazer. Legal, não é? Sim, mas agora eu. Toca aqui, amigão. E aí, vamos ver o que vocês vão ganhar dessa vez. Hum, interessante. Parece um Kinder e chiclete mentos. Tô vendo o quê? Eles são felizes. Nunca vi um Kinder quadrado. Bom, vamos provar. Nossa, que legal. Isso eu não preciso mais. Ei, Quentin. Você pode tomar cuidado. Ei, olha só. Até dentro é quadrado. Eu vou comer chocolate e vou ver o que eu ganhei. Hum, adoro o chocolate do Kinder. Mal posso esperar. Bom, e agora vamos ver. Ei, Quentin. Chega. Minha paciência acabou. Ei, Wendy, calma. Tô pegando boneco aqui. Oh, isso é do Minecraft. Mentira. Esse coisa do meu chiclete. Aliás, chegou tempo pra provar. Eu acho que vai ser muito gostoso. Hum, maravilha. Nossa. Ei, Quentin. Eu vou fazer você aqui. Vou te congelar. Sabe o quê? Eu posso realmente. Não é uma ameaça. Será que a chiclete vai ganhar do chocolate? Ei, Wendy. Nossa, tão fria. Brr. Creeper, eu sei que você pode me ajudar. Vamos ver. Oh, ok. Eu vou me esconder. O que aconteceu, Quentin? Agora tô toda suja. Mas pelo menos não é gelada. Não fica triste. Nós vamos te dar banho. No do citação. Eu vou te dar banho. Aqui. Aqui.